Meu irmão e minha irmã, o hype é verdadeiro. Não é só o André Azevedo que já tá usando franja no Instagram. Aliás, o nosso narrador de Niterói perdeu as estribeiras essa semana no podcast e se declarou um completo crente nas habilidades e no futuro do peso pena Diego Lopes. Mas além dele, Israel Adesani, em seu canal no YouTube, também se curvou perante o talento do Manauara radicado no México. Abre ações para o campeão dos médios. Nossa, um triângulo voador. Meu amigo, ele simplesmente pulou sem esforço nenhum. Ele é aquele cara que te falei. Depois da estreia no UFC, virei fã. Pelo jeito que ele lutou, que ele pegou a luta em cima da hora. Com o campe completo, não em cima da hora, ele vem se mostrando um lutador especial. Impressionante. Ele é especial. Dana White, pra completar, já havia se mostrado impressionado. Fantástico. Foi um desempenho incrível. O garoto tem um coração enorme. Ele é um guerreiro absoluto. Amei cada minuto daquela luta. Sim, preciso escutar esse tipo de opinião, de pessoas que respeito. Mas tenho como prática não mentir aqui pra vocês. Esse hype ainda não me pegou completamente. Resolvi, então, dar uma mergulhada na história do brasileiro, que é filho de professor de jiu-jitsu, botou um kimono pela primeira vez com 5 anos de idade, e a 9 foi dar aulas de jiu-jitsu em Cancún, México. E no vídeo de hoje vem o meu veredito. Diego Lopes é bom mesmo ou foi algo circunstancial? Devemos nos animar pro seu futuro, tendo em vista que ele tem apenas 28 anos? Em primeiro lugar, já salta aos olhos o fato de ter 1,81m de altura, 1,85m de envergadura, e conseguir cravar os 66kg com duas semanas de sobreaviso. Isso por si só já é um superpoder, porque das duas, uma. Ou é um cara que tá em excelente forma física o ano inteiro, não tira folga, não relaxa, tá sempre na dieta e no foco. Ou se trata de um fenômeno biológico, genético, alguém com facilidade extrema pra tirar e colocar peso. Lopes é maior do que o Max Holloway, que luta em média uma vez por ano exatamente pela dificuldade de bater 66kg. Lembrem-se que o Holloway não conseguiu enfrentar em cima do laço o Habib Nurmagomedov, pelo cinturão dos leves, com 70kg, por causa do corte de peso. Já o Diego foi chamado duas semanas antes pra pegar o Movsar Evloev, bater o peso, três meses depois, agora em agosto, bater o peso pra lutar com o Gavin Tucker, e em entrevista ao canal novo do Laerte Viana, já pediu vaga no UFC São Paulo, que é em novembro, em três meses. Ou seja, Diego Lopes tem uma grande vantagem competitiva aí. Se isso é sustentável pro longo prazo, não sei, mas agora tem. Sobre a sua trajetória, não é daquelas limpinhas, como caras que chegam no UFC invictos, com cartéis até muitas vezes montados. Diego foi pra tudo quanto é canto, se meteu num monte de furada, venceu 22 lutas, perdeu seis, mas acumulou uma experiência fantástica pra idade que tem. Lembra um pouco as trajetórias do Johnny Walker e do Michel Pereira, dois sobreviventes que foram cedo tentar a vida fora do Brasil. Olha só, ele estreou no MMA com 17 anos no Amazonas, com 19 já lutava em São Paulo, 21 anos começou a carreira no México, chegou a lutar no ACB na Chechênia, nos Estados Unidos, até se estabelecer e virar campeão do Lux Fight League, que hoje é o maior evento do México. Aí em 2021, outra bucha de canhão. Teve a chance de entrar no UFC, mas pra isso teria que vencer o João Anderson Brito com duas semanas de preparo. Perdeu, depois foi lutar no Texas, perdeu de novo, continuou remando, acumulou dois nocautes no México e por um misto de volume de trabalho, coragem e oportunismo, tava pronto e foi o único que disse sim ao movissário Evloeve quando o Bryce Mitchell se machucou. Mas vamos lá, a luta com Evloeve, que chamou a atenção de todo mundo. Por que ela foi especial se o Diego perdeu? Primeiro a gente tem que estabelecer a expectativa que havia em cima do russo. Ninguém é favorito na proporção de 8 pra 1 lá na stake de graça. Era uma das maiores odds do ano. O Evloeve tava invicto em 16 lutas com apenas 29 anos, tendo dominado os seis adversários que enfrentou dentro do UFC. E pelo estilo de pressão, misturando o wrestling com o sambô, pintava como principal candidato a bater o Alexander Volkanovski, já que ninguém consegue. O Evloeve ainda é visto como o Habib Nurmagomedov do peso pena. E alguém dizer que um jiu-jiteiro anônimo iria salgar o pirão soava como loucura. Mas com personalidade, sem se dobrar ao favoritismo do rival, um Diego maior e ousado fez Evloeve caminhar no Vale da Sombra da Morte. Balançou o russo em pé no primeiro minuto, quase pegou o braço no armlock no terceiro minuto e terminou o primeiro round com o triângulo encaixado. 10x9 pra ele. No segundo, não. Levou a piora em pé e no chão por baixo, levando o ground-upound. No terceiro, muito cansado, né, sem o preparo adequado, quase pegou o Evloeve no Makimura e depois num leg log injustíssimo. Teve um dos jurados que marcou 10x9 pra ele e eu concordo. Por isso virou uma estrela instantânea acumulando o Vanata, que substituiu o lesionado Habib Nurmagomedov contra o Tony Ferguson e aplicou vários knockdowns no Bicho Papão. Na sequência, aí sim, com o campe completo, fez o canadense Gavin Tucker, que era 13x2 no MMA, desistir no primeiro minuto. Triângulo voador raro, respondendo a um single leg, coisa de craque, e o Tucker nunca tinha sido finalizado. Craque, digo não só pela mecânica perfeita do movimento, mas pela ousadia e pela propensão a risco de quem não sente o fato de estar no maior evento do mundo. Só que a grande questão persiste. Ele consegue ir além do Lando Vanata, que começou pegando fogo e hoje tem um cartel negativo no UFC. Bom, peso pena alto, esguio, jiu-jiteiro habilidoso, com destaque para guarda alta e ativa, e parece um déjà-vu do Charles do Bronx com 20 e poucos anos. O boxe e a resistência física dele, hoje, são superiores à do Charles que entrou no UFC. Mas o Diego também é quase oito anos mais velho do que aquele Charles. O meu veredito é, se por um lado rola jiu-jitsu de elite, e a partir de agora os adversários vão ficar melindrados de ir para o chão com ele. E poder de fogo nas mãos. Por outro, o Charles do Bronx não virou campeão do UFC com o que tinha quando chegou. A gente viu um desabrochamento em tempo real. Ganhou massa muscular e força, melhorou tecnicamente no Muay Thai e no boxe, passou a defender e aplicar mais quedas para não ficar limitado a fazer guarda, começou a chutar alto. Eu vejo o Diego como um cara extremamente promissor, física e mentalmente privilegiado, com a faca e o queijo na mão. Mas para sonhar com o título, o topo da montanha do esporte, a gente tem que ser duro. Precisa imaginar uma progressão nos próximos anos. Hoje, com o que tem, já foi capaz de incomodar e muito um top 10 invicto. Mas acho que guarda ativa, jiu-jitsu agressivo, coração e punch só o levarão a ter um certo ponto nessa divisão. Para encontrar esse nível de adversário e passar de fase, certos pontos como gestão de energia, considerando o tamanho que tem. Definamento no boxe, ofensivo e defensivamente, ele está no México, o lugar perfeito para isso. Quem sabe adicionar mais uns chutes no cardápio. E principalmente o investimento no wrestling, para não ser obrigado a trabalhar só por baixo em momentos mais difíceis, são um roteiro obrigatório. E claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do Diego e o Lopes nessas duas lutas? Já estão franjados, já estão mudando o corte de cabelo, acreditam que o cara vai ser campeão do mundo? Ou calma com o Andor, que o Santo é de barro? Nem tem livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar, por favor, o like. Só clicar na mãozinha positiva aqui, é como vocês me pagam aqui no YouTube, que manda a gente para mais gente, através da recomendação no menu lateral. Por favor, não esquece. Não esquece também da resenha de ontem, em que eu falei sobre o César Almeida, número 2 do mundo no kickboxing, até 85 quilos, já ganhou do Poiton, e foi contratado por Dana White para replicar esse Poiton, e o Skyo Adesanya, para entender tudo isso, você clica no link aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.